Fala, galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 15. E hoje, galera, para abrir mais packs aqui, nós vamos abrir os packs de 100 mil coins. Hoje, tomara que dê tudo certo, nós temos dois packzinhos de 100 mil coins para abrir. Lembrando, galera, que se vocês querem que a gente continue abrindo packs aí, bora aí deixar aquele seu like maravilhoso. Bora aí ajudar a gente a bater aquela nossa meta de mil likes. E nós continuaremos aí por muito e muito tempo abrindo esses packs aqui promocionais dessas cartinhas azuis e as outras que vierem. Beleza, galera? Então, bora aí, dá uma dedadinha aí. Ajuda a gente a bater aquele like, aquela meta dos nossos likes maravilhosos. E bora lá, galera. Vou abrir dois packs de 100 mil e vou ver se eu consigo amanhã, ainda hoje, colocar mais um videozinho para vocês à noite. Vou ver se eu consigo renderizar os de 35 mil que estão disponíveis aqui também. Beleza, galera? Então, bora lá ajudar a gente a bater a nossa meta. E eu já vou abrir aqui o nosso primeiro packzinho, galera. O nosso primeiro. Bora lá, galera. Vamos abrir aqui o nosso primeiro 100 mil coins, galera. 100 mil. Dá até dor na barriga, mano. Dá até dor na barriga. Fica vendo. Ai, Deus. Esse primeiro eu vou até olhar, mano. Meu pai, mano. Vai, cara. Vai, mano. Meu Deus. Vidal, galera. A cartinha mais tchananã que veio foi o Vidal e o Vidal eu já tenho. Esses caras aqui não servem para nada. Steph Lendenberg, Inan, Johnson, Snyder, Walcott, Foster, Viscarrondo, Ramos, Vidal. Vou mandar o Vidal para vender. Benteque, vou colocar o Benteque para vender que sempre dá uma graninha, né? Vamos aqui. Lacazette. Já tem o Lacazette também. E o resto aqui, galera, podemos tudo já descartar que não vende nada. Nada, nada, nada. Galera, eu estou tentando uma coisa antes de abrir o segundo pack. Eu estou montando um time. Eu não sei se eu vou conseguir montar o ataque dos sonhos aqui com Messi azul, Cristiano Ronaldo azul e Robin azul. O preço dele está caindo, só que eu tenho apenas 11 milhões de coins, galera. Então eu não sei se eu vou conseguir montar, mas provavelmente vai dar para colocar dois. Aí depois só colocar o Cristiano Ronaldo. Mas espero que vocês entendam aí. Bora lá ajudar a gente com aquele likezinho. Vamos lá, vou abrir o nosso segundo pack de hoje. O último pack de 100 mil desta conta aqui. Tomara que dê tudo certo. E agora vem a nossa cartinha azul. Vem o Cristiano Ronaldo azul. Por favor, mano. Por favor, mano. Vamos lá, vamos lá. É agora, gente. É agora, mano. É agora que vai vir, mano. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo que agora vai vir, cara. Olha lá, ó. Dedos cruzados, mano. Boa. Mas pelo menos veio o isco, galera. Veio o isco. Eu queria uma cartinha azul, mas tá bom. O isco tá bom. Veio o isco, cartinha preta. O cartinha preta não. O cartinha informe, né, galera? Olha lá. Já veio ali a mensagem que eu tirei. Veio o Neymar também, galera. Boa. Veio o grande pack esse, hein, galera. Porra. Veio o Neymar. E veio ainda o isco. Cartinha informe. Eu nem sei quanto que tá valendo o isco, mas o Neymar eu sei que tá valendo aqui no Xbox One em torno de 160 mil, 170. Vou mandar pra vender. Eu já tenho o Neymar também. Vou colocar o Neymar pra vender. Bom, galera. Hoje demos sorte, hein, galera. Hoje valeu o seu like e valeu o seu pensamento positivo que acompanha a gente todo dia aí, ó. Vou mandar o Neymar pra vender, ó. No meu clube, não. Vou colocar ele pra vender. Vou colocar o DG ali também, que eu acho que dá pra tirar uma graninha com ele. Deixa eu ver se não veio mais nada, hein, meu. É, mas esse packzinho valeu a pena, hein, galera. Esse packzinho valeu muito a pena, meu. Até que enfim, né. Até que enfim um packzinho que pelo menos cobriu o que a gente gastou aqui. Os 200 mil que a gente gastou abrindo esses packs. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar ainda hoje. Hoje já é muito tarde aqui. Já são duas horas da manhã, hora que eu tô gravando esse vídeo. Não dá pra eu ficar fazendo muito tempo barulho aqui, que a minha mulher vai me tacar o chinelo daqui a pouco na nuca lá. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo, galera, clique aqui embaixo no botão inscrever-se pra não perder mais nenhum vídeo aqui da Crocodilo Games. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e fui, galera.